Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo, peço que você vá aqui abaixo e ganca o dedo aí no like Cara, isso me incentiva demais a estar produzindo cada vez mais vídeos aqui para o canal E galera, seguinte, hoje eu trago um vídeo aqui um pouco diferente para vocês É um vídeo extra, não está sendo lançado em um dia do nosso cronograma Então não vai atrapalhar nada o cronograma normal de gameplays do canal Esse é um vídeo extra E muitas pessoas sempre me perguntam Jeff, qual celular, qual aparelho você recomenda para jogar Venglore? E o aparelho que eu sempre recomendo é esse daqui O Moto Z2 ou Moto Z1 Ambos são excelentes celulares, perfeito para jogar Venglore Para gravar também se você pretende ter um canal desse magnífico jogo Que nós todos amamos Porém, o Moto Z ele custa muito caro O Moto Z1 está custando em torno ali de R$ 1.700 aqui no Brasil Na Gearbest você pode encontrar por R$ 900 Tem um link aqui abaixo na descrição Ainda não tenho certeza, mas acredito que na Gearbest também tem o Moto Z2 Se tiver, vou deixar o link aqui na descrição também Para quem quiser adquirir Bom, que o Moto Z1 é um excelente aparelho Todo mundo já sabe Mas o problema é que nem todos tem condição de comprar um aparelho como esse E muitos perguntam Jeff, qual o aparelho barato que eu posso adquirir Para poder estar rodando o VG tranquilo Jogar e quem sabe mesmo gravar Essa não é uma pergunta fácil de responder Afinal de contas, encontrar algo barato e realmente bom Não é missão fácil E para conseguir essa resposta Entrei em contato com a Gearbest E eles fizeram vários testes Sério, eles testaram aparelho por aparelho Para saber qual era o mais barato Que rodava o VG liso E conseguia gravar também Depois deles fazerem vários testes Para ter certeza que o aparelho rodava super bem o jogo E qualquer outro jogo Além de gravar a tela Eles enviaram aqui para o canal Para que eu mesmo pudesse fazer um teste E tirar minhas próprias conclusões E molecada, confesso que estou de queixo caído Já já vocês vão saber o porquê Porque você não vai acreditar Na configuração dessa belezinha aqui E muito menos no seu valor Que cara, realmente é bem leve É a preço de banana, papai Antes de falar sobre as especificações desse aparelho Eu vou mostrar a vocês o que vem na caixa Então vamos abrir aqui E dar uma conferida De cara, já encontramos aqui O aparelho Que é lindo, cara Olha isso Ele é muito bonito Uma coisa interessante nesse aparelho É isso aqui Eu vou aproximar para vocês poderem ver Deixa eu ver Olha lá Ele tem câmera dupla Isso mesmo Não é pouca coisa não Atrás ali temos também um flash E um leitor de digital É um aparelho sem dúvida alguma Completo Muito bom Daqui a pouco eu vou falar sobre tudo que ele tem Vamos deixar ele aqui de lado E daqui a pouco eu passo mais informações Vamos ver o que aqui tem na caixa Aqui agora A câmera não está ajudando muito Cadê o foco, filho? Tirar aqui a caixa Ok Mais nada aqui Vem todo um empacotadinho aqui Tudo certinho Temos aqui o manual da Lego Temos também aqui o carregador Está um pouco bagunçado Porque eu já abri Claro, antes Não é um box Eu já abri antes Então está um pouquinho bagunçado Vem também um fone de ouvido Não é dos melhores fones Mas cara O que importa é o aparelho E não esse fonezinho aqui De ouvido E vem também o seu carregador É isso aqui que vem na caixa Então molecada Esse daqui é o M8 Pro Como vocês podem ver Aqui ele tem a sua saída de áudio Lateral todo em metal Ele tem essa cor aqui Dourada E também tem a cor preta O bacana desse aparelho É que ele tem uma tela de 5.7 Cara, isso aí É uma tela realmente gigante Dá para você jogar o VG tranquilamente Colocar um suporte Ou coisa do tipo Eu tenho esse suporte aqui improvisado Eu sei, cara Está muito surrado Está muito feio Mas quebra o galho Quando eu posso posicionar os celulares E jogar de boa Esse aparelho está custando 86 dólares Cara É algo em torno de 260 reais Mais ou menos É realmente muito barato E você não vai encontrar aqui no Brasil Um celular com preço tão pequeno Como esse de forma alguma E muito menos com essa configuração O Moto G e o Moto E Eles possuem apenas 1 GB de memória RAM Cara, esse aparelho aqui tem 2 GB de memória RAM Que é o suficiente para você rodar qualquer jogo aqui Tranquilamente Inclusive o VG E gravar E sobre gravação, cara Tem uma coisa incrível Que já já irei falar para vocês Aqui atrás, como falei anteriormente Ele tem um leitor de digital Que pode salvar até 5 digitais diferentes E também tem câmera dupla Como eu falei anteriormente Tem uma entrada de fone aqui E outra aqui para USB Além de um microfone na parte superior E inferior também E vamos para o que interessa, molecada Acabei de abrir o VG Vamos ver se realmente ele roda o jogo Muito bem Ou se fica travando coisa do tipo Mas eu não apenas irei jogar, cara Sem dúvida alguma Ele vai rodar o jogo tranquilamente Mas eu vou fazer uma coisa a mais Observem bem aqui Essa função E o QCelular tem É isso aí, galerinha Ele tem um aplicativo nativo De gravação de tela É isso aí que vocês estão ouvindo Vocês podem gravar suas partidas de VG Tranquilamente Ou de qualquer outro jogo Utilizando um aplicativo Que já vem no celular Não precisa ir procurar Um aplicativo legal Para poder utilizar Ele já vem no seu aparelho Para você poder fazer as suas gravações E vamos dar um play aqui E começar a gravação Bom, então é isso, molecada Esse daqui é o momento da prova de fogo Vamos ver se esse aparelho realmente Dá conta do recado Vamos selecionar aqui uma build para o Vox Cara, eu nem vi quem são os adversários É um só um Taka E um Idris também Vamos começar aqui com o Tenso Que está muito forte O Pocinetivo também está bacana E vamos puxar a bota 2 E um Reflex Eu acho que está bacana Vamos para o jogo E como vocês podem ver O jogo está rodando super bem Mesmo utilizando o modo de gravação O aplicativo de gravação aqui Ele está rodando sem problema algum Posso jogar A qualidade gráfica também está no máximo Aqui do celular A gravação não vai estar com a qualidade Absurda Porque toda gravação em aparelhos móveis Infelizmente tem limitações Inclusive no meu Moto Z2 Ih rapaz, deu ruim ali Esse daqui foi o vídeo de apresentação do M8 Pro O melhor aparelho para você jogar VG Ou qualquer outro jogo de celular Com o menor custo Claro que existem celulares melhores Que custam 3, 4 mil reais Mas ninguém tem essa grana toda Ou ao menos poucas pessoas Têm tanto dinheiro Para dar em um dispositivo Para poder se divertir Quem tem grana curta A melhor indicação é esse aqui É o M8 Pro Eu tenho certeza que ele vai dar conta Do recado sem dúvida alguma Além de ter um aplicativo de gravação nativo Nele mesmo Cara Você não vai precisar baixar nada não É só jogar Entrar, jogar e gravar suas partidas Sem problema algum Só lembrando que o link Para você comprar um celular Exatamente como esse Está aqui na descrição É o primeiro link Corre lá e garante já O seu aparelho Muito obrigado pela sua atenção E por assistir o vídeo até aqui Por favor não se esqueça De avaliar esse vídeo Deixando seu joinha Nos vemos amanhã no próximo vídeo Até a próxima Tchau